Fala aí pessoal, eu sou o professor Legueira, isso mesmo, fala aí meus alunos, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como você consegue pegar vírus usando seu Linux, eu tô aqui no Ubuntu, vou mostrar como, pra começar esse vídeo eu vou botar uma máscara aqui pra me proteger, vou mostrar aqui pra vocês que o negócio é sério, o primeiro vírus que eu peguei aqui foi esse plano de ferro, o fundo do Windows XP, quase queimou meus olhos, agora vocês vão ver como que é, vou mostrar aqui pra vocês mentalizar esse vírus, vou abrir o menu e iniciar aqui, botar vírus, e esse vírus aqui, killer, você encontra na central de programas Ubuntu, não é mentira, não é brincadeira, não é um vírus, não é dois, não é três, são vários vírus, agora quer ver você instalar, você acha que é brincadeira, mas ele acessa seus arquivos mesmo, e você vai ver que coisa de doido esse vírus, vou mostrar aqui visualmente, abre a central de programas, pesquisa vírus, e você clica aqui ó, pra instalar ele, já bota aqui ó, esse Crenha TK, pra tirar os vírus também do seu computador, você pode instalar, mas você vai instalar o de cima, que esse aqui é pra você pegar vírus mesmo, agora abre seu menu, escreve vírus e abre ele, no começo foi tão rápido, você não percebeu, mas já escaneou suas pastas, agora eu vou clicar aqui, vou dar um clique aqui dentro, perdi espaço, o negócio foi, agora eu vou iniciar aqui pra pegar esses vírus, vocês vão ver que não é mentira, quando você botar na sua máquina, ele vai acessar seus diretórios, vai aparecer aqui na tela, suas pastas, os seus arquivos, se você errar, eles vão pegar seu arquivo e vai puxar, isso não é mentira, que eu tô falando, vou mostrar aqui, ele vai acessar minhas pastas pessoal, e se eu errar, o vírus vai lá na pasta e pega o arquivo, olha que trem de doido esse negócio que foi criado aqui, e eu vou botar já no hard, pra você ver que o negócio é sério, começou, olha lá, minha pasta pokémon, olha lá, o vírus quer pegar ela, que trem é esse, olha só, olha quanto vírus, porque eu vou botar no hard, minha nossa, olha aqui, olha aqui, pegou, minha nossa, minha pasta captura de tela, tem 119 arquivo, sumiu um item, olha lá, pegar minha captura de tela, que trem é esse, opa, opa, e essa preguiça, que às vezes baixo querendo matar os vírus, mas dá uma preguiça, parceiro, level 1, vamos ver o level 2, que trem é esse, tem na internet explore aqui embaixo, agora quer pegar outra pasta, minhas pastas tão sumindo, olha isso, e olha que isso, pegou aqui meu arquivo, não é possível, é tanto vírus aqui, esse é um jogo, isso é uma brincadeira, mas essa brincadeira, eles carentem seus arquivos mesmo, e se você botar ele aí, ele vai puxar seus arquivos, tá puxando aqui meus arquivos, tá jogando internet explore, nesse MSN, meus olhos queima só de ver esse internet explore, já penso que é um vírus aqui no meu Linux, então se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, clique em gostei, e é muito divertido esse game aí, você vê essa zoeira aqui toda, na sua tela, fala aí pessoal da comunidade Guarapa, eu sou o professor Legueira, se você não me conhece, esse nome eu não sei porquê, mas é porque eu sou lento, se eu demoro, mas ficou esse apelido, professor Legueira, hoje eu vim aqui, eu até botei uma caminha diferente, mais arrumado, até não fiz a barba, mas deu uma ajeitada, pra vim aqui gravar esse vídeo, tava até com preguiça de gravar esse vídeo, mas vim aqui gravar, que eu vim aqui ensinar pra vocês, que quer deixar seu sistema mais rápido, que tá travando, você que não tem...